Conversa com meu povo Enquanto esperamos sua vinda Jesus tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia depois do sábado Apareceu primeiro a Maria Madalena de quem tinha expulsado os sete demônios Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus que estavam de luto e choravam Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela Não acreditaram Depois disso Jesus apareceu a dois deles Sob outra aparência enquanto estavam indo para o campo Eles contaram aos outros Também não acreditaram nesses dois Por fim Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração Porque não tinha acreditado naqueles que eu tinha visto ressuscitado Pouco depois Foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte Dali para frente Querido irmão, querida irmã Até que volte o Senhor A força do Espírito Santo que logo lhes foi concedida Conduz a igreja ao anúncio da boa nova do Evangelho Este é o tempo do Espírito Este é o tempo da esperança Não há limites para o zelo missionário da igreja Que deve alcançar todos os homens e mulheres De todos os povos Raças E línguas O que a igreja e os cristãos Devem levar em sua mala de viagem Pelas estradas do mundo até a volta do Senhor Afim de dar a conhecer o nome de Jesus Enquanto aguardamos a sua vinda Em primeiro lugar A experiência pessoal e comunitária do encontro com Jesus Cristo De quem pode repetir com Maria Madalena Que foi anunciar aos discípulos e ouviu o Senhor E contou o que ele lhe tinha dito Mais do que muitas ideias Cabe nos levar às outras pessoas O relato do que aconteceu conosco Na experiência concreta Do encontro com o ressuscitado Porque não dá para discutir o que é vivido Daí entendemos as pregações iniciais dos atos dos apóstolos Que são todas histórias contadas De fatos ocorridos Para este caminho Foi nos dada a força E a riqueza Dos sacramentos da igreja Na estrada A força para não desanimar Está na Eucaristia Pão do caminheiro A unção do Espírito Recebida na Crisma Sustenta o ardor De quem se faz apóstolo da Boa Nova Quando caímos A misericórdia do Senhor Se faz presente Na graça da reconciliação A vida se faz serviço No matrimônio e na ordem Na doença A união com o mistério Da morte e da ressurreição do Senhor Se encontra no sacramento Da unção dos enfermos No alforje do cristão Há que se levar Uma intensa vida de oração Com a linguagem Do conhecido peregrino russo Pela graça de Deus sou cristão Mas pelas minhas ações Sou um grande pecador Fui à igreja para lhe fazer Minhas orações durante a liturgia Estava sendo lida A primeira epístola de São Paulo Os textos alunicenses E entre outras palavras Ouvi estas Orai incessantemente Foi esse texto Que se inculcou em minha mente E comecei a pensar Como seria possível Rezar incessantemente Já que um homem Tende se preocupar também Com outras coisas A fim de ganhar a vida O camponês Foi de igreja em igreja Para ouvir sermões Mas não encontrou A resposta que queria Finalmente Encontrou um santo Homem de Deus Starek Dizem no Oriente Que ele disse A oração interior incessante É um anseio contínuo Do espírito humano Para sermos bem sucedidos Nesse exercício consolador Precisamos suplicar Com mais frequência A Deus Que nos ensine A rezar sem cessar Rezar mais E rezar com mais fervor É a própria oração Que ele revela Como rezá-la sem cessar Mas leva algum tempo Então o santo Starek Ensinou ao camponês A oração de Jesus Senhor Jesus Cristo Tem misericórdia de mim Enquanto viajava Como peregrino Pela Rússia O camponês Passou a repetir Esta oração Com os lábios Até considerava A oração de Jesus É o nome que ganhou Esta oração Sua companheira Verdadeira Então um dia Teve a sensação De que a oração Passou sozinha Dos seus lábios Para o seu coração Ele diz Parecia que Pulsando normalmente Meu coração Começava a dizer As palavras da oração A cada batida Desisti de dizer A oração com os lábios Passei simplesmente A ouvir O que o meu coração dizia E a oração do peregrino Está no alfoge do cristão Até a volta do Senhor Busca sua fonte Na palavra de Deus Lida, rezada, meditada Acolhida na liturgia E vivida Cada cristão Cultive a intimidade Com a palavra de Deus Crie o saudável Hábito de lê-la diariamente Muitas pessoas Dedicam o tempo necessário A um capítulo Da escritura por dia Ler, meditar, orar Contemplar, viver É o roteiro diário Do cristão Pelo que não pode faltar Em sua casa Bíblia pessoal Que acompanhe Todos os passos dados Assim sustentados Os cristãos Assumem os ideais Do reino de Deus Não se acomodam Diante dos obstáculos Mas os transformam Em estímulos Plataformas de lançamento Para irem adiante Olhando para a frente E para o alto Nivelam a sua vida Pelas coisas do alto Batalhando por valores Consistentes Com a coragem Com a coragem Para caminhar Contra a correnteza Não cabe em sua vida Adaptar-se para lucrar Eventuais facilidades No trato com a mentalidade Do tempo Ainda que devam Estar prontos a servir E amar a todos Sem distinção Com firmeza e equilíbrio Atraiam a todos Pelo bem E não pela mediocridade Há uma forma Dos cristãos Se apresentarem Manifestando a originalidade De sua vida Enquanto caminham Neste mundo E se fortalecem Mutuamente Nas dificuldades Nós que somos do dia É carta aos Tessalonicenses Capítulo 5 Versículos 8 a 12 Nós que somos do dia E sejamos sóbrios E revestidos Com a coraça da fé E do amor Tendo a esperança Da salvação Como capacete Fé, esperança e caridade Revestidos Desta realidade Continua São Paulo Deus não nos destinou Para a ira Mas para alcançarmos A salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que acordados Ou dormindo Vivamos unidos a Ele Por isso É o jeito de viver Neste mundo Continua São Paulo Confortai-vos E edificai-vos Uns aos outros Como aliás Já fazeis Pedimos-vos Irmãos Que tenhais Toda a consideração Para com aqueles Que se afadigam Entre vós E no Senhor Vos presidem E admoestam Cercai-os de estima E de extremado amor Em razão Do seu trabalho E conservai A paz Entre vós De fato Quando alguém Encontra o Senhor Jesus Cristo E a Ele adere Muda-se o modo De falar E de se expressar Pois nascem De seu coração Palavras correspondentes A graça Que lhes foi dada Aí um jeito De se comportar Porque Eu estou pensando Neste tempo Que vai Do Pentecostes Que celebraremos Dentro de alguns dias E a volta do Senhor São Paulo diz Como somos chamados A viver Agora Rejeitai tudo isto A ira O furor A malvadeza Os ultrajes E não saia de vossa boca Nenhuma palavra indecente Também não mintais Uns aos outros Pois já vos despojastes Do homem velho E da sua maneira de agir E vos revestistes Do homem novo O qual vai sendo Sempre renovado A imagem Do seu Criador Até que o Senhor Volte A polos De uma tensão Positiva Que sustenta A nossa vida A morte A ressurreição Do Senhor Com sua ascensão E vinda Do Espírito Santo E depois O outro lado O outro polo A sua vinda Gloriosa Por isso Dizemos com a igreja No tempo do Espírito Que vai De agora Até a volta Do Senhor E dizemos Com toda a confiança Vinde Senhor Jesus Vinde Querido irmão Querida irmã Amanhã É o dia Da sonenidade Da ascensão Do Senhor Nós vivemos Com a igreja A novena De Pentecostes Iniciada Na sexta-feira A partir de amanhã Estamos na semana De oração Pela unidade Dos cristãos E no domingo Seguinte Dia 24 Nós celebraremos O Pentecostes O derramamento Do Espírito Santo E o dia mundial Das comunicações Sociais É celebrado Na ascensão Do Senhor Justamente Porque Jesus Entregou A sua igreja A responsabilidade De levar A boa nova Do evangelho A todas as pessoas E ela Faz isso Também Através Dos grandes Meios De comunicação Social Vocês sabem Que nós Temos um privilégio Aliás Presto a minha Homenagem Também Nesse sentido A Dom Vicente Zico A seu tempo Juntamente Com Dom Carlos Fenselete Que era o seu auxiliar Naquele período Trabalharam Com toda A participação E envolvimento Do povo De Belém Para a criação Rádio Televisão Jornal Internet Fundação Nazaré De comunicação Nós somos Uma arquidiocese Privilegiada Porque este conjunto De meios De comunicação Completo Como nós temos É a única Arquidiocese No Brasil Que tem todos Estes meios Eu quero louvar A Deus Junto com você Nesse dia Mundial Das comunicações Sociais O qual o Papa Pede Como estamos Divulgando Nesses dias Para comunicar A família O valor Da família Como este espaço De comunicação De relacionamento Entre as pessoas Mas eu me dirijo A todas as pessoas Que de uma forma Ou de outra Durante esses anos De existência Da Fundação Nazaré De comunicação Nossa rádio Televisão Jornal Tudo isso Todas as pessoas Que colaboraram E que se sentem Responsáveis Conosco Por manter Os nossos meios De comunicação Gosto de chamar Os membros Da família Nazaré De nossos patrocinadores É claro Nós temos Sistemas de comunicação Que são educativos Então não temos Propagandas comerciais Mas temos encontrado Apoios De instituições De pessoas De grupos Que tem contribuído Para que nós Mantenhamos no ar Estes meios De comunicação Louvo a Deus Por todas as pessoas Começando pelo conselho Passando pelas Várias diretorias As pessoas As pessoas Que são responsáveis Pelas áreas De comunicação Em nossa Fundação Nazaré De comunicação E de forma Toda especial As pessoas Que acessam Estes meios De comunicação Alegro-me muito Quando encontro Pessoas E praticamente Cada semana Eu tenho Pessoas que me Dizem isso Que tem Os seus meios De comunicação Seus aparelhos Ligados sempre Na rádio Ou televisão Nossa Da Fundação Nazaré De comunicação Pensem que Os funerais De Dom Vicente Joaquim Zico Nós começamos A transmissão direta Na segunda-feira Dia 4 À noite E fomos até O dia 6 Depois de todos Os funerais E nós tivemos Pessoas de várias Partes do mundo Que acompanharam Tudo Como eu já Lhes disse As irmãs Do Carmelo De Pozo Alegre Em Minas Gerais Que vivem em Clausura E o Carmelo De Pozo Alegre A superiora É irmã De Dom Vicente Zico E nos comunicaram Que as irmãs Todas assistiram Todas as funções E assim por diante Tantas outras Pessoas E grupos Acompanharam E é uma graça Especial Poder dizer Nesta véspera Do Dia Mundial Das Comunicações Sociais Meu Deus E pague A você Que participa Que liga Televisão Rádio Que lê o jornal Acessa a internet Você que participa Desta grande Ação de evangelização Que se chama Fundação Nazaré De comunicação Gostaríamos De produzir Muito mais Coisas Com os nossos Técnicos Com nossa Diretoria Nós temos Sonhos muito altos Somos capazes De andar Com o pé Bem no chão Trabalhando Quem sabe Com meios Pobres Mas com as Condições Que temos Para não Cometerem Imprudências Mas fazemos Isso com Muita seriedade Com muita Dignidade Deus abençoe Os meios De comunicação Da arquidiocese No dia Mundial Das comunicações Sociais Festa Da ascensão Do Senhor Algumas Perguntas Que as pessoas Nos mandaram Alguém Perguntou assim O que é o símbolo Da fé É bom a gente Entender Que não se trata De símbolo No sentido Usual Da palavra Símbolo Quer dizer O resumo O conjunto Então nós Temos o símbolo Da fé Que é a profissão De fé Símbolo Niceno Constantinopolitano Porque foram os concílios De Nicéia E Constantinopla Que resumiram A fé Naqueles pontos Fundamentais Naqueles 12 pontos De profissão De fé Que estão Na profissão De fé Mais longa Que nós temos Na celebração Da missa Tem um outro Símbolo Que é esse credo Que a gente usa Na maior parte Das missas De domingo E que nós usamos Também Em outros momentos De oração Como para iniciar O rosário Que se chama Símbolo Dos apóstolos É o credo É o resumo Da fé Em palavras Mais breves Mas muito Consistentes E muito fortes Por isso Símbolos Da fé São esses Resumos Da nossa Vida De igreja Resumos Da nossa fé Alguém mandou Essa pergunta O que significa Região Episcopal Há projetos De alguma nova Região Episcopal Na Arquidiocese De Belém Não Projetos De novas Regiões Não Nós temos Seis regiões Episcopais A região Menino Deus Que Contempla Toda aquela área Uma parte De Ananindeua Todo o município De Marituba Benevide Santa Bárbara E a ilha Do Mosqueiro Então todas as paróquias Daquela área O vigário Episcopal É o padre Acácio Temos a região São Vicente De Paulo Que pega A maior parte De Ananindeua E o vigário Episcopal É o padre Silvio Trindade Parco Do Cruz Sambá Temos a região Santa Cruz Que pega Essa área Que vai ali Do Lá de São Francisco Xavier Lá embaixo Perto de João Paulo II Depois a Linha Que segue Pelo Mirante Barroso Depois nós vamos Até Perpétuo Socorro Toda essa área Intermediária Ali se chama A região Santa Cruz E o vigário Episcopal É o padre Assis Parco De São Raimundo Nonato Lazarista Nós temos A região São João Batista Que pega Essa linha Da Augusto Montenegro Vai até Iquaraci Pega Até O Teiro São 19 paróquias É uma região Muito grande O vigário Episcopal É o padre Agostinho Cruz Parco De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Lá em Iquaraci Temos a região Santana Em torno Ali da Catedral Paróquia Da Trindade Paróquia Da Conceição E daí por diante O vigário Episcopal É o padre José Gonçalo Que é o parco Da nossa Catedral É a região Santa Maria Gorete Paróquia Santa Maria Gorete Depois vai Seguindo Tucunduba Vai seguindo Os Capuchinhos A paróquia Nossa Senhora De Nazaré Depois vai Até a Terra Firme Até a paróquia São Gércio Que Luz Toda essa área Que nós chamamos Região Santa Maria Gorete Dessa forma Os vigais Episcopais Que são Escolhidos Pelo Arcibispo E são nomeados Para coordenar As atividades Pastorais Das nossas paróquias A região Pastoral É um serviço De comunhão Para as pessoas Ficarem mais próximas Trabalharem melhor E umas ajudarem As outras No crescimento Da boa nova Do evangelho De Jesus Uma pergunta Qual o pensamento Da igreja Sobre a pena De morte Nós vimos agora Quando brasileiros Foram executados Lá do outro lado Do mundo Até por motivos Muito sérios Muito graves Mas a gente Reage Com relação A pena de morte A igreja Tem trabalhado Para que Esta pena Não exista Na legislação Dos países Justamente Porque ela É um decreto De que a pessoa Não tem Qualquer conserto E nós sabemos Que as pessoas Têm sim Possibilidades De se refazerem E de consertarem A sua vida Então aqui Já está a resposta A igreja A igreja A igreja Trabalha Para o final Da pena De morte Bispo Bispo Para uma Diocese Somente O Papa Nenhum De nós Poderia Se arvorar Em se Chamar Ou se Considerar Bispo Até porque É necessário Que haja Nomeação Do Papa Haja A ordenação Efetiva Com a intenção Reta Haja Três Bispos Presentes Pelo menos Para ordenar Mas se alguém Ordena Um bispo Sem ter A nomeação Vinda do Papa Essa pessoa Já fica fora Da comunhão Da igreja Fica excomungada Tanto quem ordena Como quem é ordenado Por que? O bispo É o sucessor Dos apóstolos E legítimo Sucessor Dos apóstolos Há poucos dias Sepultamos O corpo De Dom Vicente Na catedral Da Sé De Belém Do outro lado Está Sepultado Dom Alberto Galdêncio Ramos Outros bispos Estão enterrados Em vários pontos Da nossa catedral Por que? É um costume De muitos séculos Na igreja De que sepultar Na catedral Um bispo Legítimo Sucessor Dos apóstolos É uma espécie De certidão De nascimento Documento De identidade Daquela igreja Daquela Arquidiocese Ou diocese A prova De que aquela É a igreja Católica Autêntica É que ali Está sepultado Um sucessor Dos apóstolos Então o bispo É aquele que Coordena Todo o trabalho Da igreja Em torno dele Que a igreja Acontece Depois Os sacerdotes Que participam Do ministério Do bispo Que estão unidos A ele Que junto Com o bispo Assumem a responsabilidade É um outro Grau O segundo Do ministério Ordenado O primeiro É do psicopato Que tem Todas as responsabilidades Que vem Da condução Da vida Da igreja E depois Temos a ordenação Também dos diáconos Nós temos 75 diáconos Permanentes Na nossa arquidiocese Estamos preparando Para ordenar A próxima turma No mês de maio Do ano que vem E serão Mais 70 diáconos Portanto São homens Chamados por nosso senhor Para servir ao povo de Deus Para evangelizar Para unir esse povo Para coordenar A dimensão Da caridade Portanto Essa é a missão Do papa E dos bispos O papa para a igreja No seu conjunto Os bispos em casa de Ossésio E os padres E diáconos Que junto com o bispo Exercem O seu ministério O seu serviço Desejo a todos A vivência Deste dia da ascensão Que já começamos a celebrar No dia de hoje Em vigília Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Ramatas Onde Onde E Onde Onde E E Onde E Onde 앞으로 UU I Legenda Adriana Zanotto